Parece que é mais grave aqui na prefeitura de Colombo, porque a gente não tem as informações. Tivemos ontem uma reunião importantíssima, infelizmente não foi ninguém aqui da comunidade, lá na Comédia. Por quê? Porque então vão fazer uma trincheira entre a liberdade e a zumbi e nós discordamos, em reuniões já nos manifestamos da discordância do local onde eles estão prevendo essa trincheira. Nessa reunião de ontem estava, além da diretoria da Comédia, estava o Ademir da Guapar, estavam dois representantes da RGTQ, da concessionária. No entanto, não tinha ninguém da prefeitura de Colombo e eu insisti muito que fosse alguém da prefeitura de Colombo. Falei com o engenheiro Chiu, do urbanismo, com o secretário do urbanismo também, não foram ninguém. Eles disseram que não tinham sido convidados. Daí eu perguntei até, vocês querem que o governador Beto Richa liga para vocês? Porque eu estou ligando para isso. Agora, aí então, gente, só para concluir. Nós acabamos, aí o presidente lá da Comédia, que ligou, o secretário ligou para a prefeitura e combinou com o Milton, que é o secretário do urbanismo. Nós marcamos uma reunião, então, para o dia 13, no Colégio Estadual da Vila Liberdade. Então, é importante que lideranças da Vila Liberdade, da Vila Zumbi, estejam lá. Qual que é o horário do livro? Nove horas da manhã, dia 13, quinta-feira, nove da manhã. O Osmaíro me ligou ontem de manhã, eu já estava lá na Comédia, mas o Osmaíro me ligou dizendo que ele estava impedido de ir, mas que ele passava para mim a posição da Associação de Voraadores. Ele também discorda do lugar onde será feito a vinda. Só que falando com o engenheiro Gil, Falando com o engenheiro Gil, ele passou uma coisa que eu acho que interessa muito para nós aqui. Esta obra da Trencheira é muito maior do que apenas uma Trencheira. E ela contempla uma ligação desde o Alto Baracanã, passando aqui pela Vila Liberdade, pela Vila Zumbi, e indo até a Avenida Graciosa. Então, o questionamento que nós fazíamos, e que o Osmaíro está fazendo, que todo mundo está fazendo, nós lá na Vila Liberdade já tratamos várias vezes, pode ser que nós estejamos enragados. Pode ser que esse projeto da Prefeitura seja muito bom, mas em nenhum momento eles divulgaram isso. Então, naquele dia é a ocasião de nós tomarmos conhecimento. e colocarmos a nossa posição na meia-doa. Dia 13, 9 horas, no colégio estadual da Vila Liberdade. Eu não sei se vocês têm ideia do que isso significa. Isso reduz o custo do transporte coletivo, coletivo, une a interesse de comunidades. É de uma importância com o salão, mas o interesse de ficar em frente às comunidades. A interesse da trincheira é que fica em frente às duas comunidades. Não, não, mais para o salão. Mais para o salão. Mais para o salão. Mas é para todos, no fim, a cirurgia, essa trincheira vai valorizar a região inteira. Então, Oliveira, nós argumentamos tudo isso, dizendo que há um projeto já mais antigo, que prevê uma ligação lá em cima, na rua Cascavela, onde é a entrada da Vila Zumbi. Porém, porém. E que nós defendimos essa posição. Os Maíra também defendem essa posição. Só que, talvez, nós estejamos errados. Por isso, é importante, no dia 13, estarmos lá. Porque, se é uma obra maior, e aí o pessoal da concessionária nos fazia ver que vai ter não só essa obra aqui. No Atuba, vamos resolver aquele assunto daquela trincheira. Que é um caos. É, que é um caos. Eles têm prazo para isso. Além dessa trincheira aqui, vai ter uma outra na altura do Clube Santa Mônica, porque lá também é um caos. Os moradores e o Clube Santa Mônica. Então, tem uma série de obras. Então, naquele dia, eles vão expor tudo isso. Então, é importante que vocês estejam para tomar conhecimento, para depois orientar a comunidade. A gente vai me olhar ontem na comécia. Na comécia, o professor Gilson me mandou um dia antes. O e-mail eu abri. Sim, porque foi definido assim. A ligou para a comécia, a comécia, mas o outro dia seguinte. Então, professor, eu acho que a nossa demanda sobre a trincheira, a demanda, eu digo assim, as nossas opiniões, o senhor, o comandor, o senhor, o senhor, o senhor, é a mesma. Nós queremos a trincheira também. Eu creio que, assim, a área de risco, fazendo a comunidade, o pessoal de aumentar a quantidade de lucros que eu tenho aqui, é maior. as ruas também não vai se aportar. Mas, então, vamos naquele dia estar juntos para discutir. Porque esse engenheiro Rui é o responsável, é um engenheiro, é uma autoridade dentro da concessionária, mas o engenheiro Francisco, que já esteve conosco em uma outra reunião aqui na Vila Liberdade. Então, eles estarão, a prefeitura vai estar junto, porque, de qualquer forma, a prefeitura tem que aprovar o projeto. Então, a prefeitura tem que estar em... em... em sintonia. E outra coisa, para fazer esta obra, vai ter... não é desapropriação, vai ter desocupação de moradores, principalmente, na Vila Liberdade. Liberdade. Então, uma vez que a Coapar vai fazer uma obra na Vila Liberdade, com duzentas e tantas casas, esses moradores estarão contemplados no projeto da Coapar. Então, importa que a Coapar esteja junto, a prefeitura, a concessionária e as lideranças. Então, não esquecem de... de a... 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 O que mais que ficou da nossa reunião? É no colégio? Não, tá? Isso, no colégio estadual. Eu estando aqui mais vezes, ele pode interagir mais com as notícias, com você. Para a gente ter mais notícias, certo? Não, para saber como é que vai dar isso aí. Tem que ver, porque eu, para me achar vocês, vai ficar mais difícil. Para vocês, fica mais fácil me acharem. Não, você também vai nos achar. Na verdade, nós estamos se organizando para ficarmos nós também entre as notícias de semana. Isso. Ou eu, ou o Júlio Lussano. Um, dois dias, não sei como vocês estão vendo, né? que daí a gente vai se comunicando mais. Vai interagir, eu trago alguns dias de sala, você me traz. Você tem telefone aqui? Ainda não. Então, já está tudo solicitado. Estou encaminhando a linha de telefone. Então, pessoal, eu vou fazer um e-mail que eu vou enviar para todos vocês, mais para o Admir da Coapá, para o Nelson da Coapá. E eu vou incluir esse assunto que tratamos aqui da limpeza do lago, da segurança aqui. e eu vou encaminhar também com cópia para o secretário Gilson. Mas eu acho que isso é bem grave. E o programa que a gente vai enfrentar com ele também é a final de gestão. É, eu sei. Eu estou achando que é a final de gestão. Eu estou procurando. Ele disse que não vem da vida, eu não tenho que ir. Eu tenho que concluir que a final de gestão e o Júlio vai fazer nada, mas o dever da renda está sendo procurado. Está procurado para a gente. Acabei de fazer a segunda-feira. já está vendo que tem. Já está vendo e volta. Eu posso ver para mim? Eu só tenho esse daí, só. Pois é, mas eu vou digitalizar esse para passar. Sem levar, eu vou fazer o quê? Se eu me trazer ali. Traz ou se valeu direito que eu vou. Só quero. o pessoal vai vir aqui atender ali. o fogão vai vir tudo cobrar. Não sou honesto. Então, o que a gente depende mais é as pessoas que estão aqui. Por exemplo, nós estamos aqui por esse janelo. Aí chega o pessoal a cobrar de lá. Nós divulgamos isso daí. Nós estamos divulgando isso daqui. Entendeu? Que está tudo em funcionamento. Não está funcionando nenhum computador. Nenhum. Não está funcionando. Entendendo? E, pelo que a gente conhece, vai... Entendeu? Outra coisa. Vai acontecer o que se acontecer. Deus ajude que não aconteça. Vim muitas famílias para a gente divulgar para vir aqui e acontecer. Tudo isso daqui aberto que eu mostrei aqui, com crianças, as mães... Não, a gente fala que não é quanto não está. Exatamente. Vão cobrar corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Os seis aqui que estão trabalhando aqui que não repassaram para eles. Por isso que aconteceu o acidente. Então, assim que funciona. O jeito que tu não estava aqui agora com o setor fiscal general daí ele colocou para nós aqui que já fez os contatos e está sendo providenciado aqui e já está fechado. O secretário Chilson da prefeitura. Primeira vez. Eu acredito que chegando ali na Copa eu vou falar com o Nelson para encaminhar o ofício de lá como um cara formalizado. Exatamente. Se vocês conseguirem, passe para mim. Eu notei aqui já o Antão na pauta. Eu notei que o Enrico, né? Você pode pôr o teu e-mail ali? Em qualquer partida a gente faz. Eu notei o outro aí. Eu gosto mais do tempo também. Eu não tenho... Você tem e-mail? É. Agora, essa outra parte que vocês falaram de ver de uma festa, de uma promoção, isso vocês querem conversar, né? Você sempre conosco numa reunião na vila de Petit. até achava que essa reunião era para o dia 11, mas foi transferida para o dia 11. Foi transferida. Foi ontem e foi transferida porque o engenheiro da concessionária está em Brasília no dia 11. Eu recebi esse e-mail do senhor ontem à tarde e está dia 12. por isso que eu questionei aqui. Estaria 12 no e-mail. É dia 13 do 12? Acho que é 13 do 12. Acho que eu coloco muito bem. Como que é o teu e-mail? Francisco, é normal da nossa casa. É minúsculo, tá? Ah, sim. E até na hora o secretário do argumento ligou para o... O secretário do urbanismo é N, tu boto lá e é M, não é? Não, é N. É N. É N mesmo? É N. Não coloca N que não vai funcionar. É sobrenome de alemão, né? Mas então, com o que está errado, né? Tem que botar certo. Tem que botar certo. Eu mandei ou não tem um particular? Eu pedi que eu me nasci ou não, tá? Dico, Carolo. Então, eu me ensino, né? Eu vou esperar a filha de a filha aqui. para não atrasar a gente que sou de dinheiro. Então tá. Eu vou cobrar essas coisas agora, daí depois com a cartilha nova acho que iríamos que ver sim. Se estamos de acordo. Então, com relação a essa cartilha nova aí, tem uma revisão? Vamos ver o seguinte, é melhor eu conversar lá com a Lorena, né? Que ela não pode responder essa hora. Mas eu acho que hoje é dia sete. É. Vamos no prazo de uma semana até eu conversar com ela, senão eu vou falar com a data que eu estou dirigindo. Não tenho o pedido lá, já está bom. Já está. Eu vou dirigir a confeccionada que a Lorena. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, professor. Mas eu não sei se é da competência de vocês. Eu até vou admitir que não. Tem certeza que eu não tenho essa competência de dar para pagar. Esse é o principal. Mas eu acho que a gente tem por lá com vocês, vocês podem também retransmitir esse questionamento aqui de direito. Porque eu, na minha Santa E. de Norécia, acredito que é assim, a nossa associação de moradores mandando um e-mail um ofício que já foram mandados alguns da prefeitura e na maioria das vezes não houve resposta é uma situação agora eu acredito que a prefeitura recebeu o mesmo ofício um nome para preparar em conjunto o impacto é maior e aí eu acho que a gente vai ter as respostas que eu estou fazendo por exemplo a gente hoje tem aí uma das conquistas da nossa associação é a entrega da correspondência nas cartas mas ainda assim isso não está funcionando como deveria sabe o que precisa? um visto de um advogado na correspondência de vocês, você leva duas cópias, protocola e fica com a cópia protocolada, porque do contrário, o cara pode botar no lixo o visto a gente tem feito isso só não tem tido o visto estou de advogado só para o é compor você já ouviu? não, não não, não não, não não, não está problema não, não não, não não é cartilha não, não é cartilha se veja A única área que eles podem plantar hoje, essa é a realidade. Certo. O escritório está aqui. Por quê? Porque é o único área que o Copac tem propriedade, que é o registro, que é esse aqui. Está registrado o zero da Copac. Sim. Então, o que está acontecendo com esse aqui? Já foi feita essa propriedade aqui em diversas vezes. E desde a gestão, acho que é coisa de sete. Agora, o que acontece? Esses lotes aqui no registro, se você está vendo essa linha verde, o que está registrando, o que tem na matrícula, lá no registro de imóveis, diverge do que está aqui. Que é desorganado. Então, como essa matrícula aqui tem o sete ao queijo, que é uma chaca, então, com isso aqui a gente pode mexer nessa área. Agora, hoje a gente já consegue regularizar e registrar já com matrícula. Então, quando você fala regularizar, você está falando de regularizar? E dar registro de imóveis para o cidadão que tem residência dentro dessa área verde. Não é só posse, não é só o contrato. Entendi. Então, é já entregar o definitivo. Ah, interesse também da associação, tem que ver isso, né? Claro que é. Com certeza. Essa área verde, azul, vai se tornar da copa parte. Agora, era da Zé Imóveis. A Zé Imóveis perdeu uma ação que é nova lá. O Governo do Estado vai se tornar proprietário e vai doar para copa parte. Daí a gente vai poder regularizar essa área também. Então, essas áreas verdes também. Por que a gente vai começar só por essa? Porque é uma matrícula só. É uma chaca. Entendi. Aqui são várias matrículas individualizadas. Por exemplo, você tem uma ideia? Eu pedi para o registro de imóveis todas essas matrículas. E foi feito o desmembramento. É, mas aqui já tem desmembramento e tem matrícula individualizada. Aqui tem glebas aqui ainda, que vai ter que ser individualizada também. Se eu ler, o advogado, o Dr. Clark, a gente mora e não está apresentando essas matrículas para nós, porque eles têm o efeito de divisa e confrontação. Então, isso aí, eu trabalhei com a inauguração fundiária antes, para anos já. Fiquei com a inauguração fundiária, até essa divisa do Rio Atuba aqui. Do lado de Curitiba, eu visitei. Eu falei, não é sempre um reato de ar. Isso aqui nunca ninguém chegou lá para dizer como que se torna individualizado. porque é uma peça complicada. Você tem que pegar no índice de todos esses moradores aqui. E de todos esses moradores aqui também. Todo mundo tem que aceitar, porque senão não sai do papel. Entendi. Então, é um negócio bem complexo. Se chegar um desses aqui e dizer que não aceita... Tá, mas essa questão que você está levantando é com relação à parte documentária. Se você tem um documento que seja o dono de imóvel. No papel. No papel. Isso aí já vai... O que a carreira está escolhendo? Você já recebeu uma cartinha? Então, uma carta, um FIS, qualquer coisa, pelo registro de ar. Entendeu? Você já facilita o serviço até do correio para entregar tudo. Então, mas na verdade o que eu ia te questionar não era esse. É que assim, é que eu falei, acho que a gente tem cobrado a prefeitura como já foi cobrado. Mas eu queria ver assim a possibilidade de vocês estarem cobrando junto também. A gente se unir nessa cobrança para fortalecer. Entendeu? Para que venha uma resposta. Porque, por exemplo, a gente fez aí alguns documentos já cobrando essa questão aqui dos endereços. A gente pega uma rua ali, vou pegar a rua que eu moro ali, é Paulo Pereira. Então, ela... Os números vem alternando assim. É 200 e pouco lá em cima, daqui a pouco é 21 aqui embaixo. Daqui a pouco é 400. Quer dizer, não tem uma ordem nessa numeração. Quem é responsável por isso? Pela numeração. Quem pede é o prefeito, é o município. É o município. Então, a gente tem cobrado, mas não tem resposta. Tem que eles aprovaram essa planta, tá? O IAP, como é que todo... aprovou uma planta antiga aqui. Só que nunca foi registrado no registro de imóveis, como eu falei. Por quê? Porque por essa dificuldade de conseguir a doença de todos os confrontantes. E agora, quando eu entrei lá em agosto do ano passado, eu estou tentando fazer isso e estou passando por dificuldade para conseguir. Quando regularizado, facilita tudo. A numeração, o município, com essa aprovação... Vai ter que esperar regularizar tudo, entendeu? Não tem como a gente... Tem, porque o município tem que aprovar. E quem dá o número é o município. Entendi. Quem dá o número é o município. Você veja, pessoal. Porque você tem aí um mapa aí que tem quadra, tem lote. Não dá para considerar dentro de cada quadra dessa aí, o número do lote como o número da residência? Por exemplo, a Copar, ela pode fazer uma planta e lançar um número hipotético aí. Só que o que vai valer mesmo, é o que o município vai aprovar. Na planta de subdivisão, quadra 5, de 1 a 20. Isso aí tem que constar aprovado no município. Se não constar, é hipotético. É como se fosse só para se localizar no parque. Sim. Mas não criticar... Mas até que seja feita essa regularização toda aí que vai demorar... Provisório? É uma coisa provisória, mas ordenado pelo menos, que a gente consiga que o carteiro chegue ali e se ache para entregar a correspondência. Entendeu? Porque a maioria dos documentos não está vindo por causa disso. Eu questionei uma vez lá no Correio, lá no Varaituba, a explicação que me deram foi assim, não, porque é aleatório os números nas casas. O problema é que não tem CEP. Enquanto a prefeitura não regularizar... Mas algumas tem CEP já. Porque essas foram regularizadas. E a correspondência não chega. Outras a prefeitura ainda não aceitou. Por exemplo, tem dois, eu moro no Sobrado. Número 21. Só que a quadra é 20. Duas quadras para cima ali, duas ou uma quadra para cima, duas ou uma quadra para cima. Tem outro 21. Deixa eu levantar uma situação. Se você verificar aqui... Se é na mesma rua, eu acho que tinha que ser um número diferente. Está vendo aqui uma... Aqui está escrito quadra 19. Eu tenho uma quadra 20. Na quadra 20, embaixo está 24. Uma quadra é o que está registrado lá no registro de imóveis. E outra quadra é uma situação hipotética. Entendeu? Essa que é a diferença. Qual a tua quadra 20? Vamos lá na quadra 20, meu. Aqui, ó. Quadra 20. Número 21 aqui, ó. Só que aqui para cima tem um outro 21 aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Está vendo? Na mesma rua. Então, eu boto o sobrado número 20. Eu boto a quadra. Eu boto quadra 20 e número 21. O carteiro procura o número 21 só. Ele não procura na quadra. Até que nem tem identificação na quadra, ele não sabe. Entendeu? Tem um número 29. Quadra tal. O que vale por registro é o quadra 10. Aqui, o que vale por registro é o quadra 20. E tem essa situação hipotética do 27. Que já foi feito justamente para isso. Para facilitar. Foi tentado fazer isso. Só que é para facilitar. A numeração mesmo, para conseguir encontrar. Não seria mais fácil que essa aí. Se você pegar por uma... Se não botar um 21. Veja uma situação aqui que precisa entender que é melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma matrícula. Vem daqui. Tá. Tem uma pedida, né? É uma matrícula só. Tá. Que tem essa greva. Aqui não está subdividido. A gente vai ter que subdividir para o montado local. Tá. Mas vamos citar essa aqui. Lá no registro deve ter uma matrícula, duas. Que diz qual quadra e qual lote que é. Mas veja quantos lotezinhos entenderam. Sim, entendo. Isso aqui é só que tem uma inscrição de condomínio. Não. Caso de tamanho dos lotes. É. Aqui, por exemplo. Uma matrícula vem daqui até aqui embaixo. Ela vem daqui até aqui, ó. Ela não é só uma matrícula. Essa área tem que fazer um serviço. Então isso aí, ó. Isso aí, claro. E para você organizar tudo, um por um. Nossa, aí é serviço de ano, né? Uma pessoa... Qualquer melhor profissional nessa área vai passar uma dificuldade para fazer. A cada mensilha de registro, você tem que chegar, ver se o município vai aceitar com relação a rua. Porque isso aí, isso aí já houve. É uma notícia que ele pode dar para vocês. Já houve a lei de desafetação das ruas que está aprovada. A gente já recebeu a lei de tudo. A gente pode passar para você isso. Tu diz aquela com o nome das ruas já. Já. Metragem quadrada de todas as ruas. Ah, é. Isso aí a gente pode passar para você. Recebeu isso aí na sexta-feira passada. Porque estava faltando uma ou duas ruas aí. Recebi o nome, né? Tinha que ter o nome conhecido depois que eu... E até se não apareceu nessa lei, vai ter que fazer outra ainda. Rapaz, se é pequeno... A gente não sabe se estão todas... Acho que aquela rua 40, ela estava sem nome, né? Não tem saída. Tem a rua. Não está. Também... A gente está ali comprando no município aí. Para que o pessoal possa localizar o direito do lugar, né? Já está de parishion Liz, né? Porque eu vou andar小心, né? Então eu quero pegar você. Eu vou pegar você aqui. Eu quero pegar você. Eu quero pegar você lá numa nova mão ou deixar o wokea ela, né? 침�алä? QueroRI, eu quero pegar você.